Amigos da TV Leão, mais uma vez, assuntos que interessam a você. Está chegando aí o 24, é 24 de novembro, né Bruno? Isso mesmo. Está chegando a sexta-feira negra, a sexta-feira negra chegando. E eu estou aqui com um especialista em e-commerce, eu vou explicar para você, eu quero ficar calmo, não morde, não tem contra-indicação. Aliás, tem contra-indicação. Estou com o empresário Bruno de Oliveira, o Bruno que tem se destacado em prestar serviços para a comunidade brasileira, falando sobre o comércio eletrônico. Esse comércio eletrônico aí já fez a sua vez, já é mais do que o comércio normal, né Bruno? No Brasil pelo menos, Estados Unidos. Ainda não, Leão. Não? Ainda não. Ainda é uma parcela bem pequena. Não diga, eu só compro no e-commerce. Pois é, eu também. É. Muitas pessoas que eu conheço também, para você ter uma noção do que que... Da oportunidade que esse mercado tem para os próximos anos, no Brasil ainda é somente 3,5% das compras que são feitas pela internet. Olha como eu estou desinformado, eu já estava falando que está todo mundo comprando pelo computador, pelo telefone principalmente, esses sites de compra. É seguro, né Bruno? Sim, é seguro. Hoje em dia é bem seguro. Principalmente aqueles grandes sites que garantem a devolução do dinheiro, não é? Ah, com certeza. Não só os grandes sites. A gente tem uma legislação para o consumidor que é muito favorável para o consumidor nas compras online. Está chegando a sexta-feira negra aí, o Black Friday chegando. No Brasil ele conseguiu ser igual aos Estados Unidos, assim, tão importante e tão vantajoso? Olha, ele caminha para isso. A gente teve uma experiência no passado que foi uma experiência que tem a cada ano se tornado cada vez mais positivo. Ano passado a gente quebrou recorde de vendas no Black Friday. E esse ano caminha também para quebrar o recorde do ano passado. E, por enquanto, a Black Friday no Brasil está muito concentrada no e-commerce. O e-commerce realmente tem tomado muitas iniciativas para fazer uma Black Friday forte. Ano passado eu me antecipei e fui para a rua também, fui para o shopping para poder dar uma olhada no que as boas estavam fazendo. No comércio físico ainda há muito pouco movimento em relação à Black Friday. Vamos ver em relação a esse ano. Mas o e-commerce, todos os anos, se consolidando na Black Friday. Inclusive, Leão, é a maior data do e-commerce do ano. Aqui no Brasil? No Brasil. Nossa, então está fervendo mesmo. Agora, Bruno, explica com palavra sucinta, rápida e popular o e-commerce, por favor. Leão, o e-commerce é qualquer transação, qualquer compra que você faça pela internet, onde a transação, o pagamento é feito pelo meio digital, ele é feito online. Então, se você entrou em um site e comprou um celular, você está comprando no e-commerce. Se você entrou em um site e comprou um curso online, você está comprando no e-commerce. Se você fez uma assinatura digital, isso também é e-commerce. Muito legal. Você compra naqueles sites que a gente oferece, que a internet oferece e tal. Eu sou maluco. A gente até se diverte, passa tempo. É entretenimento, né? É, entretenimento. A gente compara preço, né? Muito mais fácil comparar preço. E os Correios agora fizeram, parece, Bruno, uma plataforma para ajudar quem quer comprar pelo e-commerce internacional, principalmente da China, não é isso? E ele facilitou para você fazer a sua inscrição lá, que aí vai direto o objeto, vai direto para a receita. A receita, se tiver que taxar, já manda pelo seu computador, ou seja, paga pelo cartão no computador e o Correios entrega na sua casa. Serviço de primeira esse nosso Correios, né? De primeira. Eu tive a oportunidade, duas semanas atrás, de conversar, eu fiz uma entrevista com o presidente dos Correios. Um dia. E a gente falou, inclusive, sobre essa iniciativa aí, que tem realmente contribuído bastante para fazer esse mercado se movimentar. Muito bom. Qual é o movimento da Black Friday, da sexta-feira, dia 24 agora, esperado no comércio eletrônico? Leão, para você ter uma noção, o e-commerce em 2017, a gente prevê um faturamento entre 49 e 50 bilhões no ano, em 2017. Você está dizendo? Só na Black Friday, 2,2 bi. Bilhões? Bilhões. Bilhões de reais? Bilhões de reais. No mundo ele movimenta a quanto? Amazon, Amazon, eBay, Mercado Livre? Para você ter uma noção, Leão, você já ouviu falar no 11 do 11, Singles Day? Não. Então, o Singles Day, ele é equivalente a uma Black Friday, só que é essa liquidação lá na China. A maior liquidação do ano... Ah, eu vi, eu recebo da Gearbest, uma das lojas, não é? É. 11.11. AliExpress. AliExpress. Chama 1111. Isso aí, 1111. Você sabe quanto que eles faturaram? Não faço ideia. 25 bilhões de dólares em um dia. Pô, alguns aí são meus, que eu comprei lá nesse 1111 aí, viu? Comprei uns foninhos profissionais aqui, da hora, rapaz. É, tem muita coisa boa e barata, né? Era 200 dólares por... Comprei por... Era 250 reais, comprei por 45 reais. É, essa promoção realmente é fora do... É, meu irmão. De qualquer parâmetro que a gente veja aqui. Mas a Black Friday no Brasil, ela tende a oferecer guidações, assim, em preços bem em conta. Eu já estava... Agora, conta a tua pergunta. O e-commerce no Brasil fatura 50 bi no ano ainda. Nos Estados Unidos, isso chega a quase 500 bilhões. A gente tem que exigir nota também no Black Friday e no e-commerce? Sim, com certeza. Tem garantia. Exigir nota, exigir prazo de entrega, verificar se o site que você está comprando tem aquele cadeadinho de segurança lá em cima. Então, essas são algumas iniciativas que você tem que se proteger para não ter problema nessas contas. O e-commerce, o comércio na internet, ele é protegido pela lei do consumidor também? Sim, total. Tudo que você compra pela internet, você tem sete dias para se arrepender e devolver e receber 100% que você pagou. Nossa. Bruno, eu vou te convidar para vir mais vezes aqui, para ficar um sócio do canal, entre aspas e tal. E não esquece daquela consultoria que você prometeu do meu lojinho, hein, primo? Ah, pode deixar. Cara, sou teu fã, tenho muito orgulho dessa sua geração que está quebrando tudo e você especialmente é um cara e cabeça, tá bom? Obrigado, Leão. Deus te abençoe. Até a próxima, Bruno. Até a próxima. Quando o convite é só chamar que a gente vence. Sensacional. Está aí. Bruno de Oliveira, empresário, especialista em e-commerce, convidando você, assim como eu também, para participar da cesta negra, que na verdade é uma cesta branquinha para a sua carteira, vai ter muita coisa boa para você comprar pela internet, em sites seguros. Obrigado mais uma vez, irmão. Obrigado, Leão. TV Leão, a nova cara da web. Olha, não vai esquecer de fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, Gilberto Barros TV. No canal do YouTube, clique em inscreva-se, faça a sua inscrição, depois clique no sininho. O sininho, toda vez vai tocar, pim, avisando que tem uma nova atração na sua TV Leão. Faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Você pode tirar dúvidas. Assista ao canal Nas Garras do Leão.